Aqui no programa, vamos destacar agora As nossas belezas naturais Com o resumo turismo As crianças, eu tô aproveitando esse dia gostoso Cheio de calor cuiabano Pra mim tá aqui no centro da cidade, na praça Rati de Djalde, vim aqui hoje No centro de atendimento ao turista Aqui, as crianças, é um lugar super gostoso Eu tô vendo um papai brincando aqui com bebezinha Faz bem pra fazer um passeio desse? Faz ótimo, né? Trazer a filhinha pra refrescar, ver a paisagem Conhecer a história de Cuiabá, Mato Grosso As crianças, tá aqui no lugar fresquinho E aí, como vai? Tudo bom, é fia? Olha lá, Jefferson Moreno Jefferson, como que tá o planejamento Da Secretaria de Turismo Pra este quase que final do ano já? Nós temos algumas ações aí, planejando Algumas ações pro final do ano Uma delas foi a gente retomar aqui o centro de atendimento ao turista, né? Tava fechado que a gente teve um problema na parte elétrica A gente reabriu agora Aqui os turistas podem vir pra estar sabendo informações de Cuiabá Onde ir, onde comer, o que a gente tem durante a semana Final de semana de atrativos turísticos Não só de Cuiabá, que a gente recebe aqui material do estado inteiro Pela Secretaria de... Pela CDEC, Turismo, né? O turista vem aqui, ele vai sair com informação Das pousadas do estado Das belezas que a gente tem no estado O que tem que fazer dentro do estado de Mato Grosso Pra onde ele tem que ir O que ele tem que procurar pra ir pra algum lugar, né? Fica aqui bem no miolinho da cidade Bem na moleira, né? De Cuiabá Vamos falar assim, dos crianças E aqui também Funciona aqui na parte superior Ou funcionava ainda O Instituto Dante de Oliveira Como que tá? Bom, quando a gente assumiu aqui Pra gente abrir o Cátia A gente fez uma parceria com o Instituto Dante de Oliveira Através da sua presidente Maria Cláudia, né? E venceu o contrato Eles estão com outros projetos E a gente tá numa conversa com eles Pra eles retomarem o espaço de novo, né? Enquanto se esses nossos projetos deles não saem do papel Agora sim Tem outros projetos de outros lugares De ponto turístico A gente tem ainda o projeto do Parque das Águas E o Centro Histórico de Cuiabá Que nós já deu uma hora de serviço Parcaios Ganhou aí quatro casarões Cinco praças Já vamos começar agora Com esse setembro as obras Queria que vocês vissem Aqui assim Aquela viola bonita Adriano Figueiredo que pintou E esse projeto dessa praça Daqui ela ficou bonita Com a Tia Gante, né? Com certeza Mais um ponto que a gente fala Que é não só pro turista Mas pra população coiabana Vim visitar Vim ver Vim querer saber Especular, né? Um pouco sobre o que a gente tem que fazer em Cuiabá E na Baixada Cuiabana Assim, no modo geral Tá com quantos funcionários aqui? Nós temos durante a semana A gente tem três funcionários Sendo bilingues, né? E final de semana também A gente tem dois funcionários Que tem um bilingue também Olha, essa excreta bilingue É que fala Duas ou três línguas Não é que tem Duas línguas, viu? Que nem ótica Tem o três Tchau! Tchau! Tchau!